Tudo bom, pessoal? Eu tô saindo de uma reunião agora aqui e eu vou tomar um lanche rapidinho aqui numa confeitaria brasileira que abriu aqui. Já recomendo pra quem estiver em Houston, chama Patches Bakery. Deixo aqui pra vocês, fica em Katy. Muito boa, muito boa, muito boa mesmo. Fica aqui pra vocês Patches Bakery. Pra vocês irem lá experimentar quando vocês estiverem por aqui. Vou dar uma sugestão aqui pra vocês, porque nessa reunião foram algumas pessoas que vieram de fora. Eu tô saindo de uma reunião da Pennzoil. Não tem nada a ver com o meu escritório, e sim com a Pennzoil. E nós tivemos aqui uma situação em que, enfim, veio uma pessoa pra cá, pro Texas. Ele foi transferido... Ele é alemão, mas ele foi transferido de uma base que tava na Itália. Petrole e alguma coisa. Esqueci o nome da subsidiária lá. E aí ele veio pra Pennzoil faz quatro meses, mas ele não se adaptou aqui de jeito nenhum. E ele pediu a transferência de volta pra Itália. E como eu faço parte desse grupo de advogados que trabalham com a internacionalização de transferência de executivos e diretores e engenheiros e tudo mais, de dentro dessas Petro, eles me chamaram pra essa reunião. Não era nem pra eu estar ali, porque não é cliente meu, não era caso meu. Nossa, começou a chover agora. Mas eu participei porque... Primeiro eu fui chamado pra estar ali, segundo porque eu acho que... Esse tipo de experiência é sempre legal pra gente ouvir e passar pra frente, tá? E ele trouxe alguns pontos ali pelos quais ele não se adaptou aqui, que eu acho que é importante eu falar aqui pra vocês. E pode parecer muito simples, pode parecer muito bobo, mas isso pode pegar muito pesado quando você chegar no Texas. Porque o texano, ele é diferente. Ele tem costumes diferentes, ele tem tradições diferentes, ele tem formas de se comportar diferente, né? Então, eu vou trazer aqui pra vocês, eu fui anotando aqui no meu outro telefone o que eu falei, o que foi dito lá nessa reunião, o que eu fui anotando aqui pra trazer pra vocês. Primeira coisa, muitas pessoas imaginam que o Texas é igual àqueles filmes de Faroeste, né? É aquela bola de feno rolando no meio da rua, pessoas de cavalo, enfim, tudo mais. E aí as pessoas vêm pra cá com uma expectativa de que elas vão encontrar uma situação totalmente tranquila, pacífica, o caipira com a grama aqui do lado da boca, o cigarrinho de palha e o chapéu e encostado na cerca da fazenda. E não é nada disso. Você vai ver isso, obviamente, nas cidades mais afastadas, mais tradicionais, mais pro oeste do Texas, né? Talvez um pouco mais pro sul também, mas mais pro noroeste do Texas é onde você vai ver muito dessa questão. Mas fora esses lados, se vocês forem pra Dallas, pra Houston principalmente, Houston é São Paulo, né? Se vocês forem pra Austin, San Antônio, San Antônio talvez um pouco menos, mas essas cidades, são cidades muito grandes, são cidades que têm aí uma estrutura de principalmente desenvolvimento e tecnologia de primeiro mundo, né? Então, assim, você não vai ver esse tipo de coisa aqui. Pelo contrário, em Houston, talvez você veja muitos dos problemas, principalmente relacionados aí a movimento, agito, trânsito e aglomeração de prédios e tudo mais, que você vê em São Paulo, né? Então, assim, não imaginem esse tipo de situação. E esse alemão veio pra cá imaginando que ele ia andar de cavalo, ia ter uma vida calma, pacífica e pacata, quando na verdade não é, né? E quando você chega aqui, muitas vezes as pessoas imaginam, ah, não, o único lugar quente nos Estados Unidos é a Flórida. Não é, tá no mesmo paralelo, tá? Você vai ter temperaturas tão quentes ou até mais do que na Flórida. Então, não imaginem que o Texas é aquele cenário de faroeste de filme porque não é, tá? Outro ponto aqui que eu anotei. Ele reclamou que ele teve algumas... algumas pessoas chegaram nele de uma forma mais agressiva porque ele estava olhando pra elas por causa do... da roupa que elas estavam usando, né? Não é tão comum quanto as pessoas imaginam você encontrar alguém com arma aparecendo aqui no Texas. já vi muitos, muitos, mas não é algo comum como as pessoas imaginam que todo texano anda com um python na cintura desse tamanho, não é assim que funciona, tá? Mas pode acontecer. Também é comum você olhar e ver em muitos lugares o texano, principalmente o mais tradicional, com aquele chapéu de cowboy e aquela fivelona no cinto. Ele está de calça jeans, camisa social, aquele fivelão e um chapéu. E uma bota, né? Mas uma bota assim que você mal percebe que é bota mesmo. Isso é o que você vê muito por aqui. Muito. Não vou dizer maioria porque não é, mas você vê muito esse estereótipo aqui. Mas você vai ver algumas pessoas assim andando armada e as armas aparecendo. E são armas geralmente muito bonitas porque quem quer ostentar isso ele quer mostrar a arma e não quer mostrar que ele está armado. Não tem essa necessidade aqui. Então, isso incomoda muito o texano quando alguém fica olhando assim muito fixo para a arma dele. Ele não está acostumado com isso. Na verdade, o texano ele tem o 15 feet apart. Ele tem aquela regra de você manter sempre uma distância. Se você não tem uma intimidade, você não tem uma amizade, você não tem uma liberdade com o texano, não chega muito perto. porque culturalmente ele não está acostumado com isso e ele pode estranhar. Se você bater na porta da casa dele e ficar colado na porta, ele vai estranhar. Dá uns 15 pés, dá uns 15 passos para trás, 10, 15 passos para trás para ele se sentir um pouco mais à vontade com você. Mas, definitivamente, ele não gosta que fique olhando. Já vi isso acontecer de um texano chegar e perguntar para uma pessoa o que você está olhando. A pessoa estava olhando a roupa dele. Essa era a realidade. Mas, ele não entende isso e ele pode interpretar mal você estar olhando e talvez, de repente, olhando para abordá-lo, para brigar com ele, para falar alguma coisa, qualquer coisa. Ele vai chegar em você e vai te perguntar. E esse foi um dos problemas que aconteceu com este alemão. Outra questão aqui, vamos ver aqui qual foi. Ah, ele reclamou isso aqui. Como ele morou na Itália, eu já estive várias vezes na Itália e o italiano, ele é barulhento. Eu sou cidadão italiano, então, sou neto de italianos, então, eu sei bem como é o italiano. Ele fala alto, mas não é que ele está gritando, não é que ele está brigando com você. É o jeito dele falar. Ele fala mais alto mesmo. E ele falou que ele teve duas situações de briga no trânsito aqui porque ele buzinou para a pessoa que estava na frente dele. Isso é muito comum na Flórida. Vivi isso muitas vezes na Flórida, mas aqui não é. E eu já vi muita gente brigar no trânsito por causa disso. O farol abre, a pessoa já mete a mão na buzina imediatamente e fica com a mão e dá três toques na buzina. Isso é terrível para um texano. Não é educado, não é correto fazer uma coisa dessa e eu diria para você que não é culturalmente aceitável esse tipo de coisa. Vai acontecer? Vai. Vai acontecer de um texano de repente dar um toquinho na buzina para você acordar que o farol já está aberto há algum tempinho? Vai acontecer, mas é sempre muito sutil. Ele não vai ficar com a mão na buzina. E aí, obviamente, se você fizer isso, tem uma grande chance da pessoa que está na frente parar o carro, abrir a porta e perguntar o que está acontecendo. E lembra, aqui é muito comum as pessoas todas andarem armadas. Então, todo mundo sabe no pé de quem está pisando. Então, não imagine que você vai ver muita violência ou que você vai ver muita agressividade. Não vai. Você vai perceber que em alguns momentos, principalmente o texano mesmo, aquele nascido, criado aqui, ele vai enquadrar se ele se sentir desconfortável por causa de alguma situação. E ele não vai te enquadrar num sentido agressivo. Ele vai te enquadrar num sentido de ô, calma aí. Eu estou no meu espaço. Fica no teu aí. Toca a sua vida. Está com pressa? Desvia e vai embora. Não enche o meu saco. É nesse sentido. Mas eles são muito educados. Muito educados mesmo. E lembrando, meu filho está namorando uma texana, texana mesmo. Filha e neta e bisneta de texanos. Então, assim, ela é tipicamente texana mesmo. E você percebe, assim, nítido na educação dela, no jeito que ela fala, do jeito que ela se comporta dentro de casa. Você vê que eles são muito, 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 muito preocupados com essa educação na questão do espaço. Ela sabe o espaço dela, ela sabe até onde ela vai, ela não invade. E ela sempre fala baixinho, sempre educado, sempre cumprimenta, oi, tchau, no espaço dela, mantém a distância social dela, sabe? É curioso. E a educação é muito prezada, né? Para essas pessoas que são mais enraizadas dentro dessa cultura. Já falei aqui sobre chegar muito perto sem conhecer a pessoa. Já citei aqui para vocês o 15 feet apart. Não cheguem muito perto porque o texano que ele não te conhece cumprimenta. Me dá uns dois, três passos para trás, bateu na porta de alguém, dá 10, 15 passos para trás para dar o espaço para a pessoa abrir a porta. Não fique insistindo se a pessoa eventualmente, você está percebendo que ela não está confortável. Isso vai fazer ele reagir. Isso vai fazer ele se sentir invadido. E aí ele vai reagir. Não é legal fazer isso. Outro ponto aqui que vocês vão ver é a questão religiosa, tá? O Texas é um estado muito religioso, muito religioso, muito diverso de religiões e muito religioso. Então vocês vão ver muitas igrejas em todo canto, tá? Principalmente aqui em Houston, Austin, vocês vão ver muitas igrejas, muitas, em todo canto. Isso é muito comum acontecer. E, obviamente, as pessoas durante a semana ou de final de semana, final de semana, então, na frente de igrejas, chega a ter, principalmente em volta da minha casa, tem umas cinco igrejas de religiões diferentes ali, né? E todas elas ficam lotadas. Então é muito comum a polícia chegar a parar e conduzir o trânsito ali, porque fica realmente um trânsito mais puxado. Você buzinar na frente de uma igreja por causa de trânsito é pedir para ter problema, tá? Não só com quem está na sua frente, mas principalmente com o policial que está ali também. Então, lembrem disso, tá? Pegou um trânsito, vocês estão vendo que é um trânsito para uma igreja, alguma coisa nesse sentido? Fica na sua, respeita. É o espaço daquela pessoa. aqui não se admite muito. essa cultura woke. Ela não é muito bem vista. Ela é tolerada, mas ela não é muito bem vista. A gente percebe isso claramente com algumas atitudes dos alunos das escolas, dos professores, da própria comunidades, da própria comunidade. Isso não é muito bem visto, não é muito aceito, tá? Vocês vão perceber, até o outro tópico aqui, onde eu quis dizer, porque eu falei dessa questão da cultura woke, porque esse alemão, ele trouxe isso na... trouxe alguns pontos, né? Onde o filho dele estaria... não estaria se adequando à escola por causa dos cultu... da cultura europeia, francesa e alemão, buscando essa aceitação universal de... Aqui não tem muito disso, tá? Aqui não... A coisa não é tão flexível quanto nos outros estados. Então, se você vem pra cá com essa mentalidade, com essa cabeça, possivelmente pode ter um problema, tá? Pode ter um problema. Não existe nenhum preconceito aqui, nesse sentido. Nenhum preconceito. Mas, você vai perceber que é diferente dos outros lugares. Essa é a palavra certa, é diferente. A forma com que eles lidam com isso é um pouco diferente. Outra coisa que ele reclamou lá, disse que a esposa dele não estava conseguindo se adequar dentro da comunidade dele por causa das mulheres texanas. Isso é verdade. Tem até um vídeo, sugiro que vocês vejam, de um humorista que se chama Josh Prey. Depois vocês procuram aí, procuram aí, chama-se Josh Prey. Ele faz algumas piadas, coloca aí, Josh Prey, Texas. Pronto. Vocês vão ver aí, ele faz diversas piadas. E uma delas que ele fala é sobre a mulher texana. A mulher texana, eu vejo pela minha norinha, ela é um osso duro de ruer, tá? Ela é muito regrada, muito certinha e ela tem uma postura diferente. Esse é o ponto. É a postura. Então, a mulher texana, ela chama a responsabilidade para ela, tá? Tem uma mulher, chama Hannah Barron. Depois dêem uma olhada lá. Ela fala bastante sobre essa questão de como ela é. E ela é texana e ela mostra o dia a dia dela. Ela chama-se Hannah H-A-N-N-A Barron. B-A-R-R-O-N, tá? Ela posta umas coisas lá e vocês vão ver. Aquilo ali é a típica mulher texana, tá? Se ela tiver que montar um cavalo e ser correndo até de um boi no meio da rua, não tem boi no meio da rua aqui, tá? Mas se tivesse, eu enxergo uma mulher texana fazendo um negócio desse, tá? Ah, precisa consertar o telhado. Ela vai subir no telhado, ela vai consertar o telhado. É mais ou menos nesse perfil. E se a outra mulher não faz isso, a texana vai olhar pra ela e falar assim, ué, mas por que você não vai fazer isso daí? Entendeu? Então, isso às vezes eu já vi acontecer. E ele reclamou disso nessa reunião. Não reclamou não, né? Foi uma das razões que ele usou pra de repente se transferir de volta pra Itália, que é onde ele quer ficar. E a outra coisa aqui, essa foi eu que coloquei, não foi ele que colocou, mas essa eu quis trazer aqui pra vocês e colocar. Nunca, em hipótese alguma, mesmo que você tenha uma opinião diferente, nunca discuta com um texano sobre churrasco. Principalmente se você for gaúcho, você obviamente sabe muito do churrasco, você nasceu com churrasco, você nasceu vendo churrasco, você, quando estava da barriga da sua mãe, você já fazia churrasco. Eu tenho certeza disso. Mas na cabeça do texano, o churrasco é texano, tá? Então, não tente ensinar um texano ou critique o churrasco que ele faz. Eles fazem churrasco diferente, eles primeiro defumam a carne, depois eles põem na churrasqueira, depois eles grelham, né? Mas primeiro eles defumam, eles têm todo um ritual aqui. E é engraçado ver, às vezes, aqui onde eu encontro com alguns amigos, alguns clientes, a gente acaba indo em churrasco onde tenha um texano e é muito engraçado, né? Ele querer dar palpite ali, mesmo ele não... Ele não está dentro do churrasco brasileiro, mas ele quer dar palpite. Não, mas não é assim que faz, mas não é isso que é absurdo. Nós inventamos o churrasco. Então, essa é uma coisa que já fica uma dica para você. Nunca, em hipótese alguma, discuta sobre churrasco com um texano. Ou, se você quiser dar muita risada, coloque um texano e um gaúcho churrasqueiro no mesmo ambiente e você vai sentar e, com certeza absoluta, vai ter muita, mas muita coisa engraçada acontecendo ali. Certo? Bom, pessoal, eu quis gravar esse vídeo aqui para vocês entenderem que Estados Unidos é um país gigante, assim como o Brasil, né? A gente tem diversas culturas em diversos lugares. Você tem o sul, você tem o sudeste, que tem uma cultura bem diferente da estrada do sul, você tem o nordeste, que tem uma cultura bem diferente de qualquer outra região do país, um sotaque diferente, uma forma de viver diferente. Você tem muito disso no Brasil e aqui não é diferente, tá? Mas, talvez, no Texas, você sinta uma diferença maior do que as pequenas diferenças que existem entre os outros estados. Então, vir para o Texas ou escolher vir para o Texas não é algo de ah, eu vou para lá e lá eu vou dar um jeitinho e as coisas vão funcionar. Aqui não é assim, tá? E se a cabeça da pessoa não for entrar nessa regra, jogar esse jogo, possivelmente, essa pessoa não vai se adaptar e não vai... ela não vai continuar aqui. Ela vai querer ir para outro lugar. Certo? Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Deixa aqui embaixo o que que... como é que é no seu estado onde você vive aí. Se é diferente, se é parecido. O que que vocês acham desse tipo de... de às vezes ser rígido demais. Eu, particularmente, adoro isso. Foi isso que eu busquei, né? E foi essa razão que eu me adaptei tão bem e amo esse estado aqui. País. Mas deixa aqui a sua opinião. Grande abraço. Fiquem com Deus. Obrigado.